O programa do Rodrigo Faro estava fazendo homenagens ao apresentador Gugu Liberato, que teve a morte confirmada. A Record é a emissora que Gugu trabalhava. Enquanto acontecia essa homenagem, Rodrigo Faro se emocionou e aparentemente sem saber que estava no ar. Ele pergunta a produção do programa, como é que está a audiência? A gafe pegou mal e o artista foi acusado de forçar a emoção. Outro fato que deixou os telespectadores indignados foi a reportagem exibida para homenagear Gugu. No vídeo gravado em 2017, Liberato entrevista Faro em um especial de Dia dos Pais. No Twitter, as pessoas acusaram Rodrigo de ter aparecido mais que o apresentador homenageado.